Olá, eu sou o Paiva Frade e estou aqui hoje para falar de um grande artista. O artista que, na verdade, a arte do Brasil fica, de certa forma, fácil a gente falar, porque a pintura no Brasil praticamente começa no início do século XIX. Em 1808, a família real portuguesa sai de Portugal e D. João VI vem para o Brasil, para a colônia. A colônia, então, torna-se a capital do império e a capital do império é o Rio de Janeiro. Na Europa, Napoleão Bonaparte expande o império, cada vez mais vai ganhando poder e tomando poder. Mas era comum na França, na época de Luís XV e Luís XVI, que os artistas fossem, de certa forma, privilegiados, com viagens, com prêmios. Os artistas eram os grandes mestres que serviam à nobreza. Com Napoleão Bonaparte, a coisa se torna mais difícil. Alexandre I convida alguns artistas para uma missão no gelado da Rússia. Alguns deles, os franceses, que ditavam a moda na época, resolvem vir para o Brasil, a convite de D. João VI. Nesse momento, Tebreu, ele não quer ir no frio, ele troca o frio da Rússia pelo calor dos tróficos. Em 1817, eles triam a Real Escola de Artes e Oficios, que vem a ser depois a Academia Imperial de Belas Artes. Após a proclamação da Independência, e mesmo um pouquinho antes, um pouco antes, Tebreu não fazia só cenas iconográficas. Ele também retratou um grande número de cenas históricas. Após a proclamação da Independência, já com a Academia Imperial de Belas Artes, acontece a primeira exposição de arte aberta ao público no Brasil, da qual Debreu é um dos organizadores e também expositor. De Debreu também é a ideia da primeira bandeira do Brasil no Império, e que depois, baseada nessa obra, vem a bandeira, a atual bandeira do Brasil, utilizando das cores, principalmente os princípios geométricos. Em 1831, Debreu retorna para a França. Na França, ele publica Viagem Pitoresca ao Brasil. Era a grande divulgação do exótico das Américas, do exótico brasileiro. Eram cenas da família real, cenas de escravos, cenas do cotidiano, cenas iconográficas que circulavam toda a Europa e passavam a ser do imaginário do europeu. O europeu imaginando um Brasil selvagem. Essas imagens perpetuaram-se no imaginário europeu. Ainda, no século XIX, virada do século XX, para se ter uma ideia, Galê fazia desenhos em vasos acidados, em vasos de cristal, numa série chamada Rio de Janeiro, pois o exótico, e a série mais rara dele, pois o exótico ainda consumia o imaginário, fazia parte do imaginário europeu. O europeu achava que aqui era um país que era diferente, exótico, natural e quase selvagem. Debré, certamente, foi o artista que iniciou tudo. Que melhor retratou e que mais retratou o Brasil. Ele abriu um precedente para aqueles que vinham depois dele também retratassem o país e também os seus contemporâneos, como o Prit, o Gêneros, vários outros retrataram o Brasil. Mas Debré teve uma importância ímpar. As gravuras de Debré são importantíssimas. Por quê? No início do século XIX, eram o que tinha de mais tecnológico, as litogravuras feitas em pedra, gravadas em pedra, e algumas depois, colorizadas à mão, com aquarela. Por quê? Porque muitos queriam ter, muitas pessoas gostariam de ter uma obra exótica retratando o Brasil, uma obra de Debré. E não era possível ter um óleo de Debré naquela época. Então as pessoas compravam essas raríssimas gravuras, que várias estão atrás de mim aqui, no nosso cenário, e compravam para decorar a sua casa, ou para ter uma obra de Debré. Com o passar dos anos, essas obras se tornam muito raras e fazem parte da história brasileira, porque é a elas que temos acesso. Meu nome é Paiva Frade. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos, curta, compartilhe os nossos vídeos. Se não gostou, se tem algo a acrescentar, dê a sua opinião aqui nos nossos vídeos, para que possamos aprimorar e melhorar a cada dia. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau.